A virar, distrair e me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de parte invade, transforma esse bem que quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de parte invade, transforma esse bem que quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A vontade bateu foi que nem maré Quando vem de repente distorce, invade, transforma esse bem que quer Nada vai me levar do amor Nada vai me levar do amor Legenda Adriana Zanotto